Som acima do normal A festa ia animada Quando alguém de lá gritou Cashbox, o som acima do normal Foi aquela confusão E a festa começou Daqui a 10 segundos, fogo 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Silêncio! 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 Silêncio Essa você está curtindo, você está curtindo, simplesmente, a única, acima do normal. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. Operadora vinte e um nove meia quatro oito oito sete quatro um três E fale com o Manel Cashbox O som Acima do normal Mixagens DJ Diago López Simplesmente A única A cima Todo mal Cashbox In the platform I wanna be the one you're kissing and hugging I wanna be the one you're giving your loving I wanna be your money I wanna be the one you're giving your loving I wanna be the one you're giving your loving Equipe Cashbox O som Acima Do normal O som Acima Do normal O som Cashbox 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 Rock 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 I get you looking at me somehow baby I feel I haven't left on your own Girl Come on in let's begin I love I wanna be the one you're giving your loving I wanna be the one you're kissing and hugging I wanna be the one you're dreaming Você está curtindo Você está curtindo A equipe Cashbox O som Acima do normal É a Cashbox, mané I know I'll be thinking about you And I don't want to live without you, girl And the way up to my heart You're holding me, holding me, holding me You're going to be the fucking melodies Dancing to the beat Makes me wanna say Dancing to the beat I'm getting down the beat Dancing to the beat Makes me wanna say Dancing to the beat Dancing to the beat Dancing to the beat Dancing to the beat Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cashbox, o som acima do normal. É a Cashbox, mané. Cashbox, o som acima do normal. Laça, em equipe de som. Leve para o seu evento, a equipe que sacode todo o Brasil. Cashbox, o som acima do normal. Contato, 9648-87413. Operadora 21, 9648-87413. E fale com o manel. Cashbox, o som acima do normal. Essa é mais uma Cashbox, o som acima do normal. Cashbox, o som acima do normal. Cashbox, o som acima do normal. Mixagens, DJ, Thiago Mottes. É o som acima do normal. Cashbox, o som acima do normal. Cashbox, o som acima do normal. Eu sempre desejou você. As my one Always wish that you was one Forever As one Together I'm in love I Always wish that you was one Forever As one Together I'm in love I Was once lost all on the present now Wondering if you would ever come around I I Guess you Mons My name Guess Foss Simplesmente O som Pesadão Simplesmente A Única A Simba Todo mal Cash Foss Cash Foss O Barco de Clássico I'm in love It's in the soul I Always wish you was my one Always wish that you was one Forever As one Together Love Time Time goes by and I cannot live without you, without you Days go by and I cannot live without you, without you Leve para o seu evento, a equipe, que sacode todo o Brasil, Cashbox, o som acima do normal, contato, nove meia quatro oito, oito sete quatro um três, operadora vinte e um, nove meia quatro oito, oito sete quatro um três, operadora vinte e um, nove meia quatro oito, oito sete quatro um três, e fale com o outro. Manel Cashbox, o som acima do normal, essa é mais uma produção da equipe, Cashbox, o som acima do normal, é a Cashbox Manel. Simplesmente, a única, acima do normal, Mixagens, DJ, Thiago Montes. Ha 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 My man I remember the days When we first started I cheat so much Yes, yes, yes The love I felt for you Had me blinded Yes, yes, yes Yes, yes, yes I'm trying to see I did it to myself Only God knows how I try You got me going out My mind Cause of you Time goes by And I cannot live Without you Without you Days go by And I cannot live Without you Without you I remember the times When you said you loved me You took my breath away It's so hard to let go What I feel inside me I'm yours now and today Now you're trying to see I did it to myself Only God knows how I try You got me going out my mind You got me going out my mind Cause of you Time goes by and I cannot live Without you Without you Days go by and I cannot live Without you Without you Time goes by and I cannot live Without you Without you Days go by and I cannot live Without you Without you I remember the times when you said you love me I remember the times when you said you love me Excusa Sequencia Humilde Sequencia Humilde Sequencia Som na ca-ca-ca-ca-caixa Ehhh Eh 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 I guess you Mothma Mhmmm O que é isso? 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 Se inscreva no canal. 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 A equipe, Se inscreva no canal. E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, Cash box, E aí, 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 Você está curtindo, A equipe, Cashboard, O Som, Acima do Normal, É a Cashbox, é 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 Quem mandou ter traído, quem mandou ter vacilado E se vier mandado, você vai ser derrubado É a Cashbox, é a Cashbox, é a Cashbox, é a Cashbox Você está curtindo a equipe Cashbox, o som acima do normal É a Cashbox, leve para o seu evento A equipe que sacode todo o Brasil Cashbox, o som acima do normal Contato, 9648-87413 Operadora 21, 9648-87413 E fale com o Manel, Cashbox, o som acima do normal É a minha patroa, ver o pão de cada dia Eu só quero é ser feliz Mas eu só quero entrar na minha casa, seu moço Ter o direito de ir e vir, dar um beijo nas crianças Beijo a minha patroa, ter o pão de cada dia Eu só quero é ser feliz É triste amigo, a gente chega do trabalho e ser esculachado Por um motivo que eu nem sei O rico sente pena, mas sente pena é fácil Ninguém passou na pele, a humilhação que passei Cashbox, o som acima do normal Eu lanço um desafio viver um dia de pobre E o pobre um dia de rei Mas eu só peço aquele moço por favor Antes de bater na cara, respeite o trabalhador Eu, eu só quero entrar na minha casa, seu moço Ter o direito de ir e vir, dar um beijo nas crianças Beijo a minha patroa, ter o pão de cada dia Eu só quero é ser feliz Eu só quero é ser feliz É aquela... Cashbox, o som acima do normal Essa é mais uma... Você está curtindo? Essa é mais uma produção É a Cashbox, né? Eu só vou falar e não vou mais repetir O que essa mina fez, deu vontade de sumir Peguei ela com outro e fiquei em vergonha dela Dizia ser seu primo, mas era seu namorado A única... A CIMA DO NORMAL Quando o cara é enganado Demorei te conquistar, agora tem que te perder Somente pelo cara que não quis reconhecer Veio me dizendo coisas que não dão para entender Por que fizeste isso, eu só queria amar você O amor é lindo e traz felicidade Mas o que estraga é a tal da falsidade Namorei muitas gatinhas, mas só penso em você Só você que faz gostoso e me faz enlouquecer Até hoje meus amigos, tornam a falar Deixe ela de lado e ponha outra em seu lugar Eu só vou falar e não vou mais repetir O que essa mina fez, deu vontade de sumir Peguei ela com outro e fiquei em vergonha dela Dizia ser seu primo, mas era seu namorado Olha meu amor, eu vim para conferir Queria ter certeza se você gosta de mim Se tiver certeza me responda por favor Eu já não consigo viver sem o seu amor Veja meu amor, você tem que entender Que eu durmo e acordo só pensando em você Acordei beijando a cama e abraçando o travesseiro As minhas palavras são sinceras, pode crer Te amava de verdade, não queria te perder Começando nos cabelos, que coisa mais linda Os lábios cor de rosa, eu não encontrei ainda Eu te conheci quando era uma menina Hoje é uma mulher e seu corpo me fascina Alex JL, cantando essa canção Voltando novamente e abalando os corações Eu só vou falar que não vou mais repetir As cascas, o som acima do normal Peguei ela com outro e fiquei em vergonha dela Dizia ser seu primo, mas era seu namorado O que essa pina fez, deu vontade de sumir Peguei ela com outro e fiquei em vergonha dela Ela dizia ser seu primo, mas era seu namorado O que essa pina fez e teve vontade de sumir Eu só vou falar e não vou mais repetir O que essa mina fez, deu vontade de sumir Peguei ela com outro e fiquei em vergonha dela Devia ser seu primo, mas era seu namorado É a Cashbox, mané Cashbox, você está curtindo? A equipe Cashbox, oução, acima do normal Equipe Cashbox, oução, acima do normal Como olhando a punida, se ninguém te conduz Pegue o trem, é que desse que fez o mar com santa cruz Parado na esquina, me deu uma aborração Pela moça ponteira, o que cantando esse refrão? Ah, 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 é, não dá pra acreditar Só tá tudo invadindo, simplesmente pra dançar Ah, 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 é, não dá pra acreditar Só tá tudo invadindo, simplesmente pra dançar Seu tá tudo bem, não deu pra entender E o pé é que só queria me bater Eu olhei pra trás, vi um bebê no cadeirão Era a nossa roqueira, fazendo a ração Seis a gente, bari e roque Cashbox, simplesmente pra dançar Presta atenção, me vê se pode O baile, dois expressos, até segunda ordem Aí sangue bom, assim não dá mais pra ninguém Tô confundindo a massa funk Com um quadrão de trem Estava na central, sentado na moral Comi um bolinho, que só me fez passar mal Mas depois o bolinho, não dava pra distribuir Se ela deu flor roxo, Santa Cruz, hoje a feliz é do dia Cashbox, simplesmente, o som pesa Cashbox, simplesmente, a Deus Cashbox, o som acima do normal Hitsagens, DJ, Thiago Lopes É o som da Cashbox, mané Cashbox, o som de classe Matho, Matho, Matho Matho, Matho, Matho Matho, Matho, Matho Você está curtindo a Yipy Gasbox I need you, girl, and I need you now I'll get you looking at me somehow, baby Você está curtindo a equipe Cashbox É a Cashbox, mané É a Cashbox, mané Você está curtindo a equipe Cashbox O som acima do normal Simplesmente a única acima do normal Os moleque perdem a linha Os moleque perdem a linha No clima emocional Quanto ela está recolhendo Na dançada do normal O som acima do normal O som acima do normal O som acima do normal É a Cashbox, mané Você está curtindo a equipe Cashbox, o som acima do normal É a Cashbox, mané Mixagens, DJ, Tiago Lopes É o som da Cashbox, mané Cashbox, Invisional Você está curtindo a equipe Cashbox O som acima do normal Cashbox, o rock is a glass rock Equipe do show I was wrong to think that I could own you The love I gained was not enough to show you The thing that I could own you The love I gained was not enough to show you É a Cashbox, mané É a Cashbox, mané É a Cashbox, mané The love I gained was not enough to show you The love I gained was not enough to show you TEC, 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 T A equipe Cash Boss O som acima do normal É a Cash Boss Pizzagens DJ Thiago Lopes Cash Boss Mais ou menos assim Você está curtindo? A equipe Cash Boss O som acima do normal Sim, 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 sim Simplesmente A única A simpa do normal Quando solto o mic tais 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 É, Cash Boss É Cash Boss Você está curtindo? A equipe Cash Boss O som acima do normal Não tem rock bau, 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 bau Não tem rock bau, 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 bau Não tem rock bau, 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 bau Não tem rock bau, 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 bau Valendo o título mundial do Conselho Mundial de Boca Quando solta o Mike Tyson Valendo o título mundial do Conselho Mundial de Boca Valendo o título mundial do Conselho Mundial de Boca Quando solta o Mike Tyson Quando solta o Mike Tyson Não tem rock e balbô, 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 balbô Não tem rock e balbô, 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 balbô É, que eu sou o Mike Tyson Quando solta o Mike Tyson Quando solta o Mike Tyson Quando solta o Mike Tyson Não tem rock e balbô, 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 balbô Gasports, ouça a Silva do Paulo Pelos poderes de Rayskull Gasports O rock e balbô, balbô, balbô É, 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 é É, é, é É, é, é É Essa é mais uma produção A única A única Acima Todo mal Cash Box Simplesmente O som A Essa é Que Cash Boss E-e-e-e-e-e-especial É essa, é essa, é essa É mais uma produção da equipe Cash Boss, o som acima do normal Mixagens, DJ, Diago Móveis É o som da Cash Boss Bater Você está curtindo a equipe Cash Boss O som acima do normal É a Cash Boss Bater Cash Boss, um doque de gláceos Em equipe de sono É a Cash Boss Bater Cash Boss Bater Cash Boss Bater Especial Leve para o seu evento A equipe que sacode todo o Brasil Cash Boss Bater O som acima do normal Contato 9648-87413 Operadora 21 9648-87413 E fale com o Manel Cash Boss O som acima do normal Mixagens DJ Diago Móveis É o som da Cash Boss Bater É o som da Cash Boss Bater Ajudando a que não tem ninguém Um guardiador que luta pela paz Você pode confiar Eu tenho o poder Espírito Metal Pé Seu som É a Cash Boss É a Cash Boss Bater Especial E sempre Está em minhas mãos Essa É mais uma Da Cash Boss Bater Eu sou Acima do normal O que nasceu Pra mudar Em qualquer lugar Havendo perigo Um guerreiro Justiceiro Que nasceu Pra mudar Já se Seu som É a Cash Boss Bater Seu som É a Cash Boss Bater Seu som A equipe Cash Boss Bater O som Acima Do normal É a Cash Boss Bater 390 Uru 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 DEMMA LÃO! TÓ! A BÉ! DEMMA LÃO! DEMMA LÃO! Andrade, já foi feita a união Andrade, já foi feita a união Já foi feita a união CASHBOX Um bloco de glass rock Andrade, Andrade Andrade, Andrade, Andrade É essa! É a CASHBOX My name CASHBOX Um bloco de glass rock Equipe de som Andrade, já foi feita a união YACA YACARI Andrade, já foi feita a união YACA YACARI YACA YACARI Andrade, Andrade Andrade, Andrade Andrade Vamos fazer moto Vamos fazer moto Cashbox, um doque de gláceos, em equipe de som. Você está curtindo a equipe Cashbox, o som acima do normal. Vamos para o demônio, nosso bonde é civil, a rota, rota, o porta-pedra, araliponha, bem difícil. Chora, chora e machuca, atira do corredor, araliponha, corporeu, o bonde destruidor. Vamos para o demônio, nosso bonde é civil, a rota, 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 o porta-pedra, araliponha, bem difícil. Chora, chora e machuca, atira do corredor, araliponha, corporeu, o bonde destruidor. Chora, chora e machuca, atira do corredor. Chora, chora e machuca, atira do corredor. Cashbox, opção, acima do normal. Você está curtindo a equipe Cashbox, o som acima do normal. Cashbox, um toque de glass, um toque de glass, uma equipe de som. Leve para o seu evento a equipe Que sacode todo o Brasil Cashbox, o som acima do normal Contato, 9648 87413 Operadora 21, 9648 87413 E fale com o manel Cashbox, o som acima do normal É a Cashbox, mané Essa é mais uma produção É a Cashbox, mané Mixagens DJ Tiago Lopes É o som da Cashbox, mané Seqüência do P Cashbox, o som acima do normal Você está curtindo A equipe Cashbox, o som acima do normal Destiny Você está curtindo a Cashbox? O som acima do normal Eu! Sou um cara de chão É isso mesmo What was going to be Oh, Destiny Who will be my lord? Who will be my lord? Essa, essa Cashbox, my name Mixagens, BJ, Tiago Montes We're living, we're living, we're living, we're living, we're living, we're living, we're living by the day, by the day It's Cashفس X Cashнопs 刀 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 Simplesmente, 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 cash, bonds, simplesmente, ouçam pesadão. Essa é mais uma, você está curtindo, essa é a Cashbox, mané. Cashbox, um toque de glass. Equipe de som. Som na cararararacha. Cashbox. Sequência. É o meu. Cashbox. Simplesmente, a neurótica. Mixagens, DJ, Tiago Lopes. Simplesmente, simplesmente, é a Cashbox. Maximele. Música Música Legenda por Sônia Ruberti 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 O que você está gostando? A equipe, Cashbox, ozono, acima do normal É, Cashbox, valeu É, Cashbox Mixagens, DJ, Thiago Mopes Lá, 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 L Simplesmente a única a Simba Dodo Mao Leve para o seu evento a equipe e sacode todo o Brasil Cashbox, o som acima do normal Contato, 9648 87413 Operadora 21, 9648 87413 E fale com o Manel Cashbox, o som acima do normal Cashbox, o som acima do normal Cashbox, o som acima do normal Essa é mais uma produção da equipe Cashbox, um toque de classe Cashbox, o som acima do normal Essa é mais uma produção de Cashbox, o som acima do normal. Você está curtindo a equipe Cashbox, o som acima do normal. É a Cashbox, mané. Leve para o seu evento a equipe que sacode todo o Brasil. Cashbox, o som acima do normal. Contato, 9648 87413. Operadora 21, 9648 87413. E fale com o Manel. Cashbox, o som acima do normal. Simplesmente, a única, acima do normal. Cashbox, simplesmente, o som pesa. Cashbox, simplesmente, o som pesa. Mixagens, DJ, Thiago Lopes. Eu sou a Cashbox, Manel. Cashbox, um toque de clássico. Você está curtindo a equipe Cashbox. Cashbox, essa é mais uma produção da equipe Cashbox, o som acima do normal. Mixagens, DJ, Thiago Lopes. Eu sou a Cashbox, Manel. Cashbox, um toque de clássico. Cashbox, um toque de clássico. Passa, um toque de clássico. Cashbox, o som acima do normal. Contrate agora Ouçam acima do normal Contato Operadora 21 9648 87413 Pegou Operadora 21 9648 87413 E fale com o Manel Equipe Cashbox Ouçam acima do normal Novo som E nova iluminação Equipe Cashbox Ouçam acima do normal Pegou ouçam acima do normal Cashbox Um drogue de glass 1 Bill 1 Bill Wall 1 2 2 3 1 3 2 1 2 Obrigado.